Quem ganhou o debate de ontem à noite aqui na Fundação Cásper Líbero, promovido pela TV Gazeta e o My News? Agora a gente vai dar a nossa opinião, a nossa visão de quem estava lá nos bastidores. Eu também quero saber a sua opinião. A partir de agora, N Coisas é todo mundo vendo no mundo todo. Oi gente, tudo bem? Hoje o N Coisas vai ser aqui direto da escadaria da TV Gazeta, do prédio da Fundação Cásper Líbero, onde ontem à noite aconteceu o debate promovido pelo canal My News e pela TV Gazeta, para todo o Brasil, para todo mundo através da internet. Cinco candidatos estiveram presentes, Guilherme Boulos, Pablo Marçal, Tabata Amaral, Datena e o atual prefeito, candidato à reeleição, Ricardo Nunes. E eu estive presente ontem nos bastidores lá e foi impressionante ver como as estratégias já mudaram, como os candidatos já começaram a se reorganizar a partir do primeiro boom, a partir do primeiro susto, com a chegada do candidato Pablo Marçal, que trouxe uma nova linguagem de comunicação que muitos do marketing político tradicional não entendiam. E foi aquela verdadeira surpresa, trazendo os cortes, trazendo uma comunicação que muita gente acha, inclusive, mais agressiva ou com muito mais brincadeira num assunto que é tão sério como postular a prefeitura da cidade mais rica do país, uma das megalópolis do mundo. E o que a gente pôde observar? Quando chegou o atual prefeito, Ricardo Nunes, ele estava muito tranquilo, estava muito tranquilo. Inclusive, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo e ele falou, a gente não pode deixar a cidade com os nervosinhos, né? Numa clara referência a Pablo Marçal. Quando o Pablo chegou, já foi um outro momento. Ele já trouxe uma aura de mistério. Ele apontava, né? Fazia o seu característico M e apontava para o anel. Inclusive, eu achei que ele fosse falar alguma coisa a respeito disso, mas não. Era puro, né? Puro mise-en-scène ali para chamar a atenção que é uma característica da sua campanha. A Tabata Amaral não fugiu ao seu estilo, né? Trazendo uma opinião concisa também. Chegou muito objetiva, falou pouco, mas sempre quando falava, falava inclusive sobre Pablo Marçal e sua suposta conexão com o PCC e que ela tinha coragem de desafiá-lo, tinha coragem de debater com ele e que ele, inclusive, não teria coragem de perguntar para ela ou de confrontá-la, né? Da Atena, ele já veio com uma outra pegada, talvez muito chateado pela sua performance nos debates anteriores. Ele chegou, inclusive, bem-humorado, mas saiu muito chateado. Inclusive, da Atena, protagonizou um dos momentos mais tensos do debate quando, literalmente, ele saiu de sua posição e foi confrontar o Pablo Marçal diretamente no seu local. O que infringia, claramente, uma das regras do debate, que era não ter nenhum confronto desse tipo. Até para que a gente possa manter a civilidade, a gente possa manter a calma, possa ter propostas para a nossa cidade. A nossa opinião é que, infelizmente, o debate, mais uma vez, virou um verdadeiro show de horrores. Por quê? A gente precisa saber sobre UBS, a gente precisa saber sobre hospitais, a gente precisa saber sobre transporte público, a gente precisa saber sobre linha de ônibus, a gente precisa saber sobre creche, a gente precisa saber sobre geração de emprego e renda, a gente precisa saber sobre urbanismo, sobre plano diretor, a gente precisa saber o que, de fato, essas pessoas, esses candidatos têm para a nossa cidade. Por quê? Em última análise, é a cidade que sofre. São milhões de pessoas, milhões de brasileiros, milhões de pessoas que moram em São Paulo que vão sofrer das decisões ou não decisões do eleito. E é muito importante que a gente saiba com quem a gente está lidando, quais são essas propostas. E, mais uma vez, a gente teve um debate com muito pouca proposta, muitos ataques pessoais, muita briga, muitas acusações, e, infelizmente, com os debates, com as propostas do lado de fora. Enquanto eu estou falando, eu queria muito saber a sua opinião. Quem você acha que ganhou o debate? Conta para a gente qual a sua opinião da noite de ontem e a gente vai construindo, eu vou conversando com vocês lá embaixo também. Para concluir, a gente teve até uma piada, que quem ganhou o debate foi o direito de resposta. Por quê? Porque todo mundo pedia. Mas eu quero dar um parabéns especial à turma da TV Gazeta, à turma do My News, à mediadora Denise, que teve um papel quase que de professora para a quinta série, né? Pedindo para as pessoas ficarem em silêncio enquanto o outro falava e pedindo ordem, gente. Coisa que era para ser desnecessária com adultos na mesa e a essa altura do campeonato. Mas Denise realmente deu um show de profissionalismo, né? Chegou realmente a controlar uma situação muito complexa, né? Para não dizer, para dizer o mínimo, muito complexa. E parabéns, porque também as regras do debate, aqui em um bastidor, uma curiosidade para vocês, o debate, na hora lá, o teatro, o gazeta, ele é muito, ele é bem grande, né? Mas só foram autorizados a entrar dois assessores por candidato. Dois assessores. E a imprensa toda ficou do lado de fora. Eu, Veja, Folha, Metrópolis, todo mundo lá de fora. Justamente para evitar claque, evitar qualquer coisa que gerasse uma desordem. Por incrível que pareça, no primeiro momento, foi um grande estranhamento, mas foi um ganho. Porque deu, pelo menos, para controlar uma parte da plateia ali no momento. Até porque não tinha a plateia, a não ser os respectivos assessores, né? E parabéns ao My News, muito obrigado, inclusive, pelo convite. Parabéns à TV Gazeta, né? O debate, eu gostei muito de uma frase da candidata Tabata Amaral, que ela falou, perguntaram para ela, você vai vir aos próximos debates, ela falou, é uma obrigação do candidato. E eu concordo com ela. É uma obrigação do candidato, né? Se colocar à disposição da população e informar a população de suas ideias, do que ela imagina e do que ela propõe para a nossa cidade. E a gente vai encerrando nosso vídeo aqui. Gravei mesmo na rua, quis dividir isso aqui com vocês. O nosso canal é Jornalismo Independente. A gente está começando, inclusive. Então, apoie, se você gostou, comenta aqui embaixo quem você acha que ganhou o debate. Deixa aqui a sua opinião, a sua contribuição e a gente vai continuar essa conversa nos comentários. N coisas, aqui tem notícias, aqui tem viagem, aqui tem tudo. Saúde, é uma revista na internet para que você possa estar sempre bem informado. Muito obrigado, espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha para os amigos. Se não gostou, compartilha para os inimigos. Ih, não gostei desse vídeo, vou mandar para os inimigos. Tá legal? Muito obrigado, N coisas, é todo mundo vendo no mundo todo.